O Brunozão mandou aqui, ó, Sassá Família, boa noite pra todos. Paulinho. Paulinho. Vai ter algum encontro, algum dia entre você e o Tiringa? Legal. Cara, o Tiringa, velho. Legal. A internet espera por isso. Pode cantar um pouquinho da música que você fez pro Tiringa? Cara, sabia que eu não conheço pessoalmente o Tiringa, nem o Charles? Eu vou resolver isso. Tu viria num episódio com eles? Eu não sei se eu... Cara, vai ser complicado. Por quê? Porra, o Tiringa quer me matar, você tá maluco? Não, mas se liga só. Não, pera, deixa eu te contar aqui, deixa eu te contar. Peraí, peraí. Você é louco, cara, o Tiringa quer me matar, cara. O que, a faca dele? Não, ele veio com a faca, né? Ele veio com a faca. Ele veio com a facona. No dia... Eu chamei ele de quê mesmo? Cu de gambá. Cu de gambá, ele ficou puto pra caralho. Aí ele levantou, mostrou uma facona que ele carrega, mas agora eu tenho uma também. Pra se defender. O Naldo, que trabalha, mora em Goiânia, ele mexe nas minhas redes sociais, faz as postagens, faz as edições. O Naldo um dia mandou uma mensagem pra mim. Manfrini, olha esse canal aí. Aí eu olhei, achei divertido. Ele falou, grava uma pergunta, né? Você perguntando uma coisa pro Tiringa, pra sacanear ele. Perguntinha de pegadinha, né? Aí eu fiz uma pergunta de Paulinho Gogol e mandei. E aí o Tiringa reagiu e me xingou, faz aquele barato dele todo lá. E aí veio a pandemia. Eu, em casa, sem fazer nada, cara. Gravei uma outra pergunta pro Tiringa. Pedindo desculpa. Ele, ó, desculpa aí, parceiro. Pô, tá meu fechamento, não sei o quê. E ele xingando, xingando, xingando. Eu tava com o violão. Pô, fiz... Eu sei que ele mora em Serra Talhada. Ele e Charles. Charles fala que ele não gosta de tomar banho. Peguei o violão e fiz. Tiringa é de Pernambuco. É meio maluco, não dá pra negar. Tiringa é bunda rachada. De Serra Talhada, que eu quero chuchar. Tiringa é o que eu te proponho. Vai tomar um banho, não dá pra aguentar. Tiringa, lava o copinho. Deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Só o que aconteceu, isso viralizou, virou pisadinha. Gravaram em ritmo de pisadinha. Puta... E aonde... E aonde o Tiringa vai... Cara, o pessoal, é cu de gambá. É cu de gambá. Eu não conheço o Charles pessoalmente. Acho que ele falou aqui no dia. Aonde o Tiringa vai, é cu de gambá. Ele tá no avião. No avião, o nego vai... Cu de gambá! Cu de gambá, puta... Meu irmão, ele vai te matar. Ele quer me matar, cara. E o apelido que pegou, bicho. Eu entendi agora, tá? E foi de uma brincadeira, assim, sem... Aí tu falou, vamos arrumar um encontro com ele. Matou é um grande filha da puta também. Porra, na pandemia não tinha nada. Falei, ah, vamos fazer uma homenagem pro amigo, né? Caralho, achei foda demais. Me pegou o apelido. Então é que ele chegou aqui, tu chamou ele de cuidinha de gambá. Ele saiu, ele saiu, foi embora. Foi embora. Ele fica puto. Ele foi embora? Eu não sei, eu não sei se como... Eu acho que o Charles falou... Ele levantou, foi embora, esse cara teve que convencer ele a vontade. O Charles, o Charles falou... Eu tenho vontade de conhecer o Charles, conhecer o Tiringa. Eu não tenho rábia nenhuma do Tiringa, não. A briga do Tiringa contra mim. Eu fiz uma brincadeira com ele. E aí o Charles falou que uma vez foi fazer uma viagem de avião. Fazer o quê? De tipo quatro horas de voo. Meu irmão, quatro horas dentro do avião. Cuo de gambá! Você plantou uma macumba na alma. Ele puto pra caralho, meu irmão. Ele deve ter um diabo. Então é o encontro, não sei não. De minha parte, eu acho melhor a gente jogar um pouco mais pra frente. Deixar ele acostumar mais com o apelido, né? O grande encontro de Tiringa. O Paulo e o Gogó, tá maluco. Pior que ele anda com a porra de uma faca grande, dona. O bicho é brabo, o bicho é bruto, cara. Você é louco. Fuma um paeiro. E no dia, assim, eu fui oferecer uns paeiros pra ele. Pocão paeiro, ele gosta muito. Aí eu entreguei pra ele que assim... Só que os outros moleques estavam fumando outro tipo de tabaco. Aí ele, porra, assim, tá puro mesmo, não sei o quê. Ele abriu o paeiro, tirou assim, olhou legal. Enrolou de novo pra fumar. As duas vezes. Escaldadão. Aí os caras pegaram, botaram a minha música no telefone dele, de toque de celular dele, ficavam ligando pra ele. Ele não tem paz, cara. Eu só fiz uma vez só, eu não mexo mais com ele. Mas eu acho que só essa uma vez que eu fiz, eu acabei com a vida dele. Uma porra. Sacanagem. Cude gambá, sacanagem. Peraí, eu não sei se eu li tudo, peraí. A internet espera... Ah, é. Será que vai ter algum dia em conta de você e o Tiringa? A internet espera por isso. Ah, não, eu li sim. Pode contar um pouquinho da música e tal? Tá. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com o treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan. Basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 29,00. e até a próxima.